Você vai pra jogar no Santos, ao lado dele, Durval. Durval. Você já viu o Durval rir? Cara, se eu vi ele duas vezes, foi muito ele rir. Ele não rir. Não, não rir. E tipo assim, é muito difícil de falar. Ah, ele não fala e não ri. A gente reclama quando o jogador não fala, e quando fala acha ruim, quer dizer... Às vezes é por mímica. Mas tanto é que a gente jogou tanto junto, assim, que um já olhava pro outro, assim, já sabia o que o cara queria ali dentro do campo. E ele foi campeão várias vezes. Como ele comemorava o título? Cara, eu não via ele na comemoração. Ele soltava bombadilha e vazava. A gente nem via, tanto é que nos títulos, a gente comemorando com o Neymar, com essa época do início, aí a gente ia querer zoar ele e, cara, cadê ele? Pô, já tá no vestiário. Quem já foi em um estádio e esteve presente no meio de uma confusão dessa, sabe do que a gente tá falando. E aí E aí